Depois de passar pelo diálogo fraterno numa casa espírita, recebi orientações que eu devo trabalhar o meu auto-amor. Achei esse conselho muito subjetivo. E gostaria de saber, em termos práticos, como desenvolver isso dentro de mim. Estou com grande dificuldade em assimilar e implantar na prática isso no meu íntimo. E aí? Quer começar, Samira? É muito complicado porque a gente não sabe o que está acontecendo. Mas dá a entender que durante esse diálogo, desse atendimento fraterno, a pessoa, a nossa irmã, ela demonstrou atitudes de desamor consigo mesma. Então, o primeiro ponto, nesses momentos, para que você possa entender o que está acontecendo, é buscar a ajuda de um psicólogo. Porque coloca tudo isso que você está colocando, coloca o que você sente, porque você está dando a entender que tem atitudes de desamor com você mesmo. São coisas que você faz contra você? São coisas que você sente contra você? É um processo de auto-sabotagem? Isso quem vai detectar é o psicólogo. Ele vai fazer com que você compreenda porque você entrou nesse processo. O que nós compreendemos através do espiritismo é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós nos amamos. Então, a proposta espírita cristã é uma proposta de auto-amor. O amor por mim do jeito que eu sou. Ou seja, eu amo também a minha imperfeição. Eu me amo com os erros que eu cometi. Eu me amo com os defeitos que eu tenho. A proposta espírita cristã. Quando Jesus falou isso, ele não disse ame-se se você já for perfeito. Não, ame-se. Amar é aceitar-se como é. A partir daí e apenas quando nós aprendermos a nos amarmos. Amarmos o nosso corpo físico, todas as perrengas que ele tem. Amar a nossa personalidade. Amar as emoções desencontradas. A raiva que a gente tem. É que nós vamos compreender a necessidade de nos transformar de uma maneira tranquila. Sem exigências. Sem se punir. Sem achar que não merece ser feliz. Toda essa coisa equivocada. Então, a proposta de auto-amor certamente foi no sentido de que se aceite com as suas dificuldades. Porque eu só conserto um telhado quando eu aceito que tem goteira. Não, eu amo meu telhado. Eu não quero aceitar que tem goteira. Ó, eu tenho goteira, mas eu continuo amando a minha casa. Mas ela tem goteira, tem rachadura, tá cheio de problema. Quando eu descubro que eu amo a minha casa, eu vou fazer o sacrifício de consertá-la. É isso que a gente faz. Quando eu me amo, eu começo a me transformar, a buscar ajuda, a fazer um processo de transformação tranquila, de dominar as más inclinações sem me punir. Então, essa é a proposta. Aceite-se, perdoe-se e passe naturalmente para um processo de auto-transformação. E busca um psicólogo, busca um cápsio, o que tiver ao seu alcance aí para iniciar esse processo. Eu vou dar uma contribuição aqui na resposta, no seguinte sentido. Auto-amor significa amor a si mesmo. Então, se é amor a mim, eu tenho que primeiro saber o que eu sou para depois eu amar. Porque se eu achar que eu sou o corpo, o que é que eu vou amar? Eu vou amar o corpo e não a mim. Ah, então você tem que ser... Ah, amiga, você tem que se amar, você tem que se amar, esse negócio. Aí é para quem acha que a gente é só corpo. Então, o primeiro passo para o auto-amor é qual? Descobrir o que eu verdadeiramente sou para que eu ame o meu elemento verdadeiro. Então, eu preciso passar por um período no qual eu tenho a capacidade de compreender que eu não sou o corpo que eu vejo. Eu não sou o corpo. Eu sou, na verdade, o Espírito por trás do corpo. Quando eu descubro que eu sou o Espírito e não o corpo, eu vou, então, amar o Espírito e não o corpo. Então, eu quero a felicidade do Espírito. Então, o que é auto-amor? Descobrir que eu sou um Espírito e amar o que faz o Espírito feliz. E o que faz o Espírito feliz? A Samé colocou a transformação moral. Auto-amor é a gente descobrir quem somos e começar a refazer o nosso caminho. E a Samé colocou aí dois ingredientes essenciais nesse processo de autoconhecimento. O auto-perdão, que é essencial, e a transformação moral. Então, nesse mecanismo de auto-amor, eu preciso descobrir o que sou. O conhecimento espiritual que a doutrina espírita dá abre as portas da alma e diz, meu Deus, agora eu sei o que sou, eu sei por que eu estou aqui, eu entendi por que é essa família, por que é esse corpo, por que essas provas, por que essa existência, e por que esse conhecimento chegou na minha mão. de posse desse poder extraordinário que o conhecimento espírita tem, eu começo a promover o processo de auto-amor. O auto-perdão, promover em mim uma revisão completa dos meus objetivos de vida, não é para ficar fanático. O objetivo de vida é diferente, não quero ser a pessoa mais rica do mundo, não quero ser a pessoa que tem mais like do planeta, eu só quero ser uma pessoa normal, pessoa que ame, que tenha amigos, que faça uma caminhada comigo, aprender a conviver com a família real, que a Samia lembrou, a minha mãe real, meu pai real, meu filho real, minha mulher real, meu marido real, não vou falar da sogra real, porque ela é sempre real, mas assim, os parentes reais, porque eles dizem, não, a minha mãe é real, colega, ela tem defeito, ela tem virtude, meu pai também é real, ele tem defeito e virtude, e aprender a amar a vida verdadeira e real que a gente tem. Então, auto-amor é, um, descobrir o que sou, como é que eu descubro? Conhecimento espiritual. Dois, promover o processo de auto-perdão. Três, transformação moral da minha vida, fazendo uma ressignificação completa do sentido de família, a minha resignação diante da vida, e, a partir daí, olhar a vida pelo lado espiritual. O que acontece é que nós somos analfabetos espirituais. Nós somos analfabetos espirituais, porque a gente não sabe ler. Por isso que a gente é analfabeto. E eu provo. Olha aqui, leia isso aqui, olhe para cá e não leia. Não leia o que está escrito, só olhe, não leia. Consegue? Não consegue. Por quê? Porque está alfabetizado. Quem está alfabetizado sempre lê. Nós somos analfabetos, porque a gente não lê espiritualmente. A gente vê as coisas, não consegue dizer, não posso fazer isso, porque isso aqui, não posso fazer. Não, isso aqui, o certo é fazer isso. Nós não fazemos leitura espiritual, porque somos analfabetos da alma. Então, é por isso que nós somos convocados a um processo de autoconhecimento e de autoamor. Descobrir o que sou, apaixonar-se pelo que sou, porque sou uma alma transcendente a caminho da felicidade. Aí eu fico apaixonado por mim e quero me entregar toda a felicidade que eu puder dar a mim mesmo.